Hoje recebi essa medalha de 100 anos em comemoração ao Colégio Militar. Muito feliz porque fui aluno, fui professor, fui militar neste estabelecimento de ensino, Colégio dos Presidentes. Eu quero falar para vocês da importância do ensino nas escolas cívico-militares. Então aproveitem o tempo de Colégio Militar. E vocês estão num lugar onde 99% será bem-sucedido muito por causa da passagem pelo Colégio Militar. Por causa da família, por causa da base, por causa... E o Brasil precisa disso, precisa de gente que viva na largura, viva intensamente. E isso para vocês significa estudar, se preparar, procurar se salientar, procurar fazer as coisas corretas. Salve o Brasil! Simpia! Simpia!